Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, Thiago, é dia de conhecer na prática, no dia a dia, no uso urbano e também rodoviário o WRV na linha 21 acabou de mudar, tem algumas novidades na parte de tecnologia, segurança e a nossa missão é mostrar ao pessoal aí como é que o carro se comporta Pois é galera, a gente já teve a oportunidade de gravar com o WRV há uns 3 anos atrás, na época do lançamento do carro e como todo carro, ele passa por um processo de rejuvenescimento, digamos assim É uma estratégia para manter o carro vivo no mercado É, acender ele de novo E assim, como todo carro, esse aqui não é diferente, esse tem o seu público fiel Como todo Honda, inclusive É um carro que ele, teoricamente, é meio nichado dentro É específico, né? É, porque muita gente não sabe onde ele se encaixa ali, né? Mesmo a gente sabendo que ele é depois do FIT e antes do HR-V Mas muita gente não enxerga ele encaixado ali no meio Até esquece às vezes dele, né? Olha tanto para o FIT ou para o HR-V e acaba esquecendo dele É, tem gente que pega um FIT e já pula direto para o HR-V, né? E esquece desse carro ali Inclusive, a gente estava debatendo aqui antes de começar a gravar quem eram os concorrentes dele, né? Eu até perguntei para o gerente, falei para o Thiago Ele falou que muita gente que vai na loja está pensando em comprar um SUV compacto de entrada, Thiago Tipo um Creta de entrada, um EcoSport de entrada Um Renegade Um Renegade, um Duster Carros aí na faixa de 75, 85 mil reais, 90, né? Aí a confiabilidade Honda pesa muito, né? O projeto sólido Custo de manutenção, tudo Revenda É E assim, é uma receita, né? Em termos de conjunto mecânico, de forma geral É uma receita que... É aquela velha história, né? E time que está ganhando não se mexe Não se mexe E mexer, inclusive, representa custo, né? Muito, 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 muito Pois é, galera E quem não está inscrito no canal Clica aí no botãozinho inscrever-se Ativa as notificações clicando no sininho E eu acho que teve até gente que reclamou, né? Que estava com as notificações ativadas E não estava chegando Não estava chegando Mas a gente está publicando, tá, galera? Conteúdo novo toda semana Toda semana Tem vídeo novo Então, independente de chegar a notificação Fique ciente disso aí Vai lá no canal, procura o vídeo Pois é Não esquece de deixar aquele comentário Crítica, sugestão Fala o que é que tu acha aí do WRV E por último, também, galera Não esquece de deixar aquele joinha E compartilhar com os amigos, beleza? Bora? Bora lá E agora o WRV 2021 na versão EXL Versão topada Mais cara na faixa dos 95 mil Na prática, Thiago Regime urbano Pra começar Seguindo o costume Da gente E aí, as impressões A bordo do crossover Do aventureiro Cara Assim Fazia tempo Fazia tempo que a gente gravava com o Honda Estava com saudade? Eu, de certa forma, estava Porque eu acho muito Peculiar, né? Muito funcional os carros da Honda Assim É bem Cara Assim, eu acho que não tem muito Como você definir, não É um Honda, né? Porque é um Honda, bicho É um Honda E a gente estava até comentando Antes de gravar A primeira impressão Quando você senta aqui É essa concepção de cabine, né? O vidro Bem avançado O capô Mais curto O vidro Inclinado Então a gente sobra Um espaço aqui De cabine muito bom Para as pernas Para o joelho Um painel também Avançado, Thiago É muito diferente Do que a gente está acostumado Aí no mercado Sim A gente sabe que cada marca É uma marca Tá? Mas assim Quando você Entra em um Honda Que você começa a dirigir Parece que é uma coisa Totalmente diferente Daquilo que você já viu Né? Tipo, a gente A gente passou uma semana Aí dirigindo BMW A gente ficou chato Com relação A acabamento Exigente Pra caceta A gente ficou Carro é isso, né, Thiago? Principalmente para a gente Que pega muito Quanto mais você anda Mais você vê tecnologia Mais você vê Parâmetro Emoção Aí você começa a ficar Um pouco mais refinado Na exigência do carro Mas assim Pela funcionalidade Pela versatilidade Dos Honda Eu acho que não gera Tanta crítica Não gera tanta cobrança De a outro Ah, não Eu podia Acabei com o carro De quatro Três anos atrás Eu nem começava a gravar Então assim É um carro que não vai Lhe sobrar Né? Em termos de itens De motorização E tudo Mas também não vai Lhe faltar Tem o O essencial Daquilo que lhe atende Do que você procura Né? Em um carro Acho que além do Espaço, né? Da versatilidade Ele não vai Ser excepcional Em mais nada Ele é muito bom em tudo É Ele é muito equilibrado Em tudo Comparando a um nível Da vida Que é muito bom Em tecnologia Em painel Em motorização Mas aí ele peca Na cabine No espaço No acabamento Na altura do teto No acabamento Então aqui é um carro Mais racional Né Tiago? Sim Mais equilibrado A gente estava Comentando Que teoricamente Um perfil Da gente aqui Meio de Vitor A gente não Não se olha Assim vendo Dentro de um WR-V Muito raramente A gente optava Por um WR-V Não por ser um carro Ruim, né? Mas por não ter O perfil da gente Curioso isso Não é Não é Falando Aquela velha história Da Toyota Também não Que Ah, que Corolla É carro de velho Que Fit É carro de velha Como você não se imagina Comprando um Corolla Sim Você se imagina Comprando um Civic Justamente Porque o Civic É melhor que o Corolla Talvez não Talvez não Talvez sejam equilibrados Mas o perfil da gente Combina mais Com o Civic Sim Isso aí é Isso aí é fato E Voltando para as mudanças Aqui do WR-V 2021 Como é um leve facelift Aí é só uma sobrevida Para o carro Não tem mudanças Grotescas Assim Mudanças bem Bem perceptíveis Não A gente sabe Que aí vai ser Um detalhezinho No para-choque Um farol full LED Lanterna em LED Lanterna em LED Enfim Tem aquele ganho Lá do para-choque Traseiro Que ele está mais projetado Que evita aquele acidente Que pega na mala Pega direto na topa Tipo A mudança que teve Na Pajero Foi Exato Eles botam o para-choque Mas para fora Para eu ter Realmente o nome É para-choque Não adianta Estar no mesmo nível De alinhamento Do porta-malas Então Aí o porta-malas Iria servir De um para-choque Caramba Meio de 40 Gravando Tudo almoçando Almoçando Mas já chega A nossa hora A hora da boia Os umbilhados Serão exaltados Tomara que seja Eu estou com bastante fome Voltando Voltando Tem um controle de tração E estabilidade Sim Que agora é de série Tem uma versão nova Que é a LX De entrada Que ela mantém O farol e a lanterna Do WRV anterior Tá Mas ganha O para-choque novo E também O traseiro novo Tem que ter o traseiro Pois é galera Assim É o carro que Como a gente falou Não vai lhe sobrar Nem vai lhe faltar É o carro que vai lhe atender Perfeitamente Na cidade E na estrada Ah É Motão 1.5 Câmbio CVT São 116 cavalos Geralmente o público Aqui do WRV De um HRV De um Fit Não é o cara Que vai ligar Para muita motorização Para potência demais Para um câmbio De dupla embreagem Uma coisa mais ágil Não É o cara Que é mais racional Na compra Até porque Essa siglazinha aqui Esse H Carrega um peso Muito grande Desde O encantamento Para lhe convencer A comprar o produto Até O final Lá O pós-venda Ou na realidade Até a venda de novo Quando você vai Trocar Que muita gente confunde Pós-venda com revenda Sim Não sei se você já percebeu Isso O pessoal confunde Mas aí No pós-venda aqui Tem muita elogio Sobre a Honda E também Com a Toyota A agilidade O processo O cuidado A preocupação Com o cliente Com o carro Existe isso mesmo De fato E o consumo aí Tiago Aquele que está dando 12.5 Carro com gasolina Tancão cheio Com apenas 40 rodadas 52 rodadas Pegou com menos de 30 Não foi? Carro zero O gerente falou Que a gente foi Está sendo o primeiro A andar no carro Aqui na Paraíba Nesse carro Então Para você ver 12.6 Galera Melhor do que o Inmetro O Inmetro diz 12 Não 11.7 11.7 Na cidade Sim galera Os números São variáveis Tá Antes que alguém Vá comentar aí Ah Detalhe também O ar-condicionado Está ligado Tá Porque teve um Um inscrito aí Foi perguntar Se o consumo Era O carro Estava 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 Com o carro Com o ar-condicionado Ligado Desligado Velho Acho que até No Rio Grande do Sul Com um climazinho Bem melhor do que esse nosso Bem mais ameno do que esse nosso O cara dirige com o carro Com o ar-condicionado Na Paraíba Quando eu ando Com o ar-desligado É só a noite E é porque tipo Ah não Quero levar um ventinho Porque dá pra andar Com o ar-ligado A noite também É Porque aqui faz calor De manhã e de noite Tá Só que a noite Dá uma Dá uma abaixadinha Aí na temperatura Mas enfim galera Ar-condicionado Ligado Dois ocupantes Dois ocupantes E Trânsito super De boa Tá Sempre esses números Vão variar De acordo Com a forma Que você dirige O trânsito O peso no carro O relevo Da sua cidade Então enfim Antes que alguém Vá criticar Igual Esse inscrito Desceu Sarrafa aí De um comentário Não tem como né Cada um Tem um pé diferente Um andado diferente Gosta de esticar Marcha Aqui não tem nem marcha Pra esticar né Mas gosta de atolar o pé É mais avoraçado né Como a gente fala Mais agoniado E aí realmente O consumo vai entregar E a gente tá aqui Entre 50 e 60 Que é a média Que você vai andar Dentro da sua cidade Principalmente Cidade grande Assim Grande né João Pessoa Grande É É Em capitais Porque assim Dentro da cidade Hoje em dia O que mais tem São os pardais São os radares Então pelo menos Aqui em João Pessoa Quando tem radar Nas vias aqui Dentro da cidade É 50 Então até pra você Evitar levar uma multa Geralmente você já Cria o hábito De andar nessa faixa 50 Vindo para o Brasil Pensado Pro nosso solo lunar Cheio de buraco Quebra-mola Tudo E olha que pelo menos Aqui em João Pessoa Não sei como é a cidade De vocês galera Que inclusive Vocês podem até Deixar aí nos comentários Aqui em João Pessoa A gente ainda tem A maioria das vias São boas A maioria das vias São boas Asfaltadas Enfim Mas tem trecho Aqui também Que só A misericórdia divina Então é isso Simbora pra BR Bora lá galera Chegamos na BR Tiago como prometido Paramos Almoçamos Você tava com fome né Bastante Tá pronto agora? Agora eu tô com energia Energizado Eu tô BR 230 Transamazônica Quase no quilômetro zero A gente passou a gorinha Começa aqui Cabedelo Isso Uma BR aí bem conhecida Marcante Tem trechos de off-road Pro lado do norte É Pesado Mas aqui é Pesado eu não sei Uma BR 100% BR né Porque ela é meio urbana Mas Aqui não tem off-road Caramba os PV também Cultura E aí Tiago Impressões a bordo do WRV No regime rodoviário É um motor Mesmo se tratando de um motor aspirado Mas ele responde muito bem A comunicação aqui com o câmbio CVT Também não Não faz feio São 116 cv E o torque na faixa de 15 15.2 15.3 Mais ou menos aí Agora dá pra notar que ele não é muito aerodinâmico Porque você escuta bastante o tempo todo o vento batendo Mas além da questão aerodinâmica também peca um pouco com relação ao isolamento acústico A forro Essas coisas Deixa um pouquinho a desejar nesse quesito Mas como ele é um fit maiorzão Então ele aí acaba sendo mais parrudo E justamente É um crossfit Puta merda Essa foi ruim Viu de verdade Essa é outra Mas Podia deixar Não, mas foi ruim mesmo Foi ruim Deixa aí Mas assim Como eu estava falando Atende bem demais O público do fit Justamente Que a gente já falou Do fit É o do WRV Da Ronda É da Ronda Não é um público que vai Estar com o pé atolado E ah, que eu quero esportividade Até porque não é o referencial da marca Não é lhe oferecer esportividade Vai lhe oferecer o que a gente já falou Um carro Um espaço Bem versátil Bem funcional A viabilidade Economia Pós-vendas Pós-venda É, venda É Todos esses itens aí Custo De forma geral Que pesam muito no Brasil A Ronda É Fantástica Assim Com relação a tudo isso Já Já citou também Do começo ao fim do processo A Ronda É bem Bem alinhada Assim O processo Dado de venda Mas é Aqui o WRV Vitor Pra mim É um carro que Atende uma família Pequena Claro Até porque Por conta do porta-malas Não é tão grande Mas tipo Por um casal Que tem um filho Atento O suficiente Acho que até dois filhos Dois filhos também Acho que dá pra Porque às vezes mora a tia Dá pra atender Aí mora o pai A mãe Dois filhos Aí realmente Não tem condições não É Mas com relação A espaço interno Ele aí não vai ficar A dever não Ó Tô com conforto Com o máximo aqui Uma aumentação Livre Pro joelho E com certeza Se tivesse aqui Alguém no banco de trás Ia estar tranquilo também A gente mostrou No vídeo anterior Aqui o espaço Com o banco dianteiro Todo regulado Pra trás E o Thiago entrou Aqui Ficou livre Ficou quatro dedos Pra frente Quatro, cinco dedos Pra frente Do encosto do banco Então E aqui são seis airbags Thiago Ó Frontal, lateral E cortina Exatamente Então Padrão de segurança Outra coisa E assim A gente estava comentando Com relação Até o controle De estabilidade De tração Que a gente Acredita Que num futuro Talvez Próximo Futuro prévio Seja o próximo Item obrigatório Assim como aconteceu Com a ABS E airbag A partir dos Modelos 14 Tem no mínimo Três anos Que a gente fala Isso nos vídeos Sim A gente torce Pra que o próximo Item obrigatório Seja controle De tração E estabilidade E aqui também tem O assistente De partida em rampa Que ajuda muito Então assim Carrinho bem Bem equilibrado Bem equilibrado Acho que a palavra Pra definir Ele é Equilibrado Funcional e equilibrado A gente falou O vídeo todinho Sobre isso De ser Versátil e funcional Versátil e funcional São as palavras Que vão definir Bem o WRV O fit O HRV A linha Honda Geral E o consumo De água 13.9 O imetro fala Em 12.4 Com gasolina 13.7 E agora A gente rodou Quanto já no carro? 30 25 Tá quanto Total o odômetro? Tá uma misoiada aí 89 Km total É bom né? Deu pra te dar as impressões A gente rodou mais de... Agora o barulho do vento invade muito a cabine Invade muito A gente tá 90 Sem aí Parece que tá bem mais rápido E a gente tá no drive aqui no modo câmbio né? Se a gente com certeza aqui puxar pro S Que ele aumenta um pouco mais o giro Aí entra o motor E aí ele começa a berrar mais Ah uma coisa que a gente já tinha falado também O carro aqui ele tem o pedal shift né? Mas em se tratando de um câmbio CVT Vai ser só pra simulação de marchas tá? Não é propriamente dito que você tá engatando Terceira, quarta, quinta Não é sexta marcha aí não É um modo eletrônico de simulação Até sete né? Então ele simula sete aí na pedos E aí Tiago mais alguma consideração ou podemos dar tchau? Mas pode dar tchau Porque eu assim não tem Tchau Tiago Tchau Vitor vou abrir a porta aqui É jetar Não tem Não tem Não tem muito o que enrolar Enrolar É Gente é bem E foi bem objetivo no vídeo Até porque é um carro que já tá no mercado Não é um lançamento Foi apenas um facelift Então mecânica, acabamento Toda a grosso modo Ele não teve tantas mudanças né? Mas acho que deu pra passar aí Agradecer de verdade ao Clube Honda Por estar cedendo o carro pra gente Em primeira mão Um carro Menos de 30 km É acelerado Vamos os primeiros a andar Nessa unidade aqui Na cor azul cósmico Uma cor metálica Versão de topo E é isso Quem gostou mesmo do vídeo Obrigadão pela força Clica aí embaixo no botão gostei Deixa uma dica Uma dúvida Uma sugestão Entra um debate aí Manda o vídeo pros amigos Tiago Se inscreve no canal Quem não tá inscrito Galera Dá uma ajudada aí No nosso canal Beleza? E é isso Valeu Valeu galera Nois